Ok. Tá? Ok. Eu não disse que não Foi falta de vontade Eu só disse que não Pois sabia que não era Verdade O que eu ouvi Assim De ti Da mim Fugiu Sem dó Mentiu Pois só passou Se eu não soubesse Só viver em solidão Há quem ver até De sombra o que me sobrou Eu não disse que eu vou Por não me sentir em casa Eu só disse que eu vou Pois já perdeu a graça De olhar Que nem O par de alguém Fingiu Se só Fugiu Em dó sustenido Se eu não soubesse Só viver em solidão Há quem der até De sombra o que me sobrou Há quem der até Sorri pra mim E nada é pra Depois Fugiu 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 Obrigado.